Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja, deseja O UCM burra, 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 burra Caralho! Toma sua filheta puta, toma sua filheta puta Ela joga na cara essa dor vaga puta Toma sua filheta puta, toma sua filheta puta Toma sua filheta puta, toma sua filheta puta Vem, vem sentando firme mulher, vai fazendo a posição Vem, vem sentando firme mulher, vai fazendo a posição Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no tempo sedão Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no tempo sedão Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no tempo sedão Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no tempo sedão Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no tempo sedão Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no tempo sedão Só a mão dá para ficar da mulher, tã cama É tão boa de 50 que vai cantar firme modo sedão É tão bom de 41 é tão boa de 44 que vai cantar firme no tempo�를 Joga em cima da mesa, vai para cá Joga em cima da mesa, vai para cá Só a mão de 100 que vai cantar firme nas Sheikh Jim O meu ZM porra, 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 porra Caralho Toma só filha da puta Toma só filha da puta Ela joga na cama essa dor vai dar puta Toma só filha da puta Caralho Toma só filha da puta Toma só filha da puta Toma só filha da puta Vem, vem senta no firme mulher, vai fazendo a posição Vem, vem senta no firme mulher vai fazendo a posição Minha piroca é tão bô de 40 que vai cantar firme no tempo setão Minha piroca é tão bô de 40 que vai cantar firme no tempo setão Minha piroca é tão curta e quarenta Quem vai cantar firme no campo, cê tá? Tega com boteca com boteca com boteca Com boteca com boteca de caralho Tá tacando jereca Vem tacando buceta Vem tacando jereca Vem tacando jereca Vem tacando buceta Caralho Joga em cima da mesa vai Joga em cima da mesa Vem tacando jereca Vem roçando buceta Tão tacando jereca Vem roçando buceta Vem tacando jereca Vem tacando jereca Joga em cima da mesa vai Joga em cima da mesa Vem tacando jereca Vem roçando buceta Buceta, 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 buceta Canal Funk! Sou eu porra, é o trem! Bimbica!